Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Nós não compactuamos com nenhum tipo de Precoceto, tá ligado? Racismo, homofobia, xenofobia, qualquer tipo de coisa, tá ligado? Que tenha de desagrado de qualquer ser humano aqui presente Então mano, se acontecer algo na batalha, nós vai cortar na tora, vai dar Vai dar passe pra outra dupla e ponto, e tá avisado, tá ligado? É nóis Que bocamos o Brasil! Que bocamos o Brasil! Chega a coluna Cê tô e gostou? Cê tô e gostou? Chegando na rima assim Do hip-hop eu visto a camiseta Cê tá ligado, meu amigo Que o verso aqui não é de gorjeta BMO, te conheço ali Até de outras tretas Antes era bija, agora cheio de espinha Tá na fase da punheta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sabe qual é a diferença? Da improvisação Os pais repição na camiseta Eu tenho no coração Tá ligado, mano? Que eu te mando agora nesse impasse Cê fala que ele tá na fase Você já passou por essa idade Vai tomar no cu, tô rimando igual diabo Mexe a loura no cabelo A mexe eu deixa no teu rabo Eu deixei a DJ ali Vai tomar no cu E você no seu cozinho Oi, papo de punheta Sai no proceder Diferente de tu Eu tenho mina pra comer Então para Chega já versando na rima Que é bem raro Eu vou levando O verso vem chegando assim só com o nexo Que eu saiba A mina não come Mina você faz um sexo Mano, esse cara adianta Mano só fica ali de piadinha Quando pega a mina dá a mãozinha E depois uma mordidinha Olha ele falou que deixa a maca Eu já tô preciso Cês dois já tão na fase de um com meu amigo Calabro Se eu botei isso cê não tá Mas ele manda Você quer fazer pistola Enxerga o seu doce na roda aqui no carro E o Elipé Bailinho de favela Já cheguei na fase Ih, tu já passou nela O 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 Puxa, não tinha homofobia, mesmo assim não me calo Já rendeu pros MC2 de Brasília, agora vem dar o cu em São Paulo E aí rapaziada? Aí Que isso, véi, que isso, que isso Vamos lá rapaziada, bora lá, bora lá, bora lá Votação, primeiro round Eu quero muito barulho e respeito pra quem curtiu as rimas De pau, ei, Deka Bem-me, oi Jaya É isso, por vocês, Paulo Eidreco 1 a 0 Amigão, terminou Começa E aí gente, bora aí, bora aí Aí, levanta a mão geral rapaziada, geral, 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 geral Quero ouvir do coração, hein Vem, vem, vem Maticando o truque, ei Maticando o truque, ei Maticando o truque, ei, ei, ei Mais alto, maticando o truque, ei Maticando o truque, ei Maticando o truque, ei Maticando o truque, ei, ei, ei Tô mandando agora o verso Mano aqui sem chia Pra quem não tá ligado Deca é da homofobia Vocês não entendem o verso Agora eu explano pra ti Lá na quebrada o trouxa apanhou dos travesti Ele lá em Brasília Apanhou até do travesti Mas infelizmente molequinho Aqui você apanha pro MC Vai fazer o que? Vou levando no verso e não vai ter choro Cala essa sua boca com essa sua platina de choro O Elipé, baile de favela O Elipé, tipo Odisseia Ele não quer dar mais pro amigo Deca pau no cu, abasta e dá pra pateia O Elipé, baile de favela No teu cu vai meu emex E no teu vai meu chinelo O Elipé, baile de favela Fecharam as portas pra mim E eu pulei a janela Ah, pulou a janela Oi na moral O DREKA MC tá se achando radical Então cê tá ligado Se liga que não proceder Bate de frente com o Jai Pois na minha ideia tu não aguenta responder Ei Essa fita do chinelo, mano, eu vou dizer é real Mas a chinelada que ele leva é a chinelada de pau Eu vou mantendo a rima dessa forma Tá ligado que eu vou rimar um pouco Você falou que o rap tá no coração meu Tá aqui no outro plano, em todos os planos O Elipé é baile de Lego Te junto com a chinelo, otário Ainda tava com prego Sabe nada Quando você rima, pô, é só rima da canada O Elipé é igual Robert Del Niro Primeiro eu dou a chinelada Depois resolvo no tiro Cai tão maluco A rima é pra de cima Resolvendo o tiro, porra, não é caralho Você tá tudo com o Mike, eu resolvo é na rima Teu Acabou 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 Todo mundo rima, todo mundo rima Vamos lá, começa de novo Quem começa vai vai é o que vai Quem, quem, quem Quem começa Aaaaaaaaaaaaaaaain Yeh 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 Quero pra matar ele! Quero pra matar ele! Quero pra matar ele! Quero pra matar ele! Dia vai se lascar, vai tomar, é pa lá, tá ligado o Joe? Vou rimar até em François, pega aí rapaz, tua gata, tua irmã, tua prima no meu sofá Ha ha ha, igual o Catra, é dois verse, passa a bola pro Bemi ó Ah, demorou, eu chego agora no talento, desaprendeu a contar agora Mas de rimar desaprendia tem tempo Não tá mandando, quer chegar na rima, no flow, nem tá encaixando Às vezes vou assim, na parada eu me movo, se ele aprende de novo, é sempre bom aprender de novo Amigo eu vou levando assim, aqui eu locomovo, sabendo que no freestyle pra você tacar ovo Ele já chegou na levada, cara, eu já mando bem, parece que não é ele, não aprendeu a rimar também Caralho, é mó babar ovo, que tipo de MC rimar de novo com de novo Ah, pode crer moleque, doutor, é daqueles que eu atropelo, nunca vi o grano, eu sou sincero E você é daqueles que passa essa tinta boate no cabelo E você é igual o belo, mais feio do que ele, é um atropelo Lá na minha quebrada eu fui tipo o professor Aposentem o Nauin e o Nauin te aposentou Tá de sacanagem, dreca na moral, tu nunca nem passou a mensagem Passou a mensagem, a gente vai na correria Temos tomo chevette com a aposentadoria Fechou, irmão, vamos chegando natural Fazendo o freestyle, usando sempre o emocional Mano, quer falar de tinta? Você é fraco na moral Já que é tinta e ser rap, eu sou tinta coral Você não é nada, mano, é fraco pra caralho Tá prendendo como o pai, não sabe Eu vou terminar assim, otário Vamos pro batalha Vamos que vamos aí, família Por ali de quem começou Barulho para Pawey, dreca Barulho, barulho, bravo Barulho pra Jai e Bmo Por unanimidade, Jai e Bmo na próxima fase Que legal, rapaziada Barulho, 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 bar